Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero que venhas comigo nesta aventura deste novo RPG. Vamos mergulhar no reino das sombras e dos segredos com The Witch's Redemption, onde cada escolha que nós fazemos tece o tecido de destino. Isto não é um RPG comum, é um conto de redenção, mistério e bruxaria que nos vai manter à beira do assento do início ao fim. Eu quero dar um grande obrigado por me darem a oportunidade de jogar este jogo e trazer para o canal através de me terem enviado a chave. E se por acaso vieres a gostar do vídeo e gostares do RPG, não te esqueças de deixar o teu like. Gamers, sem mais demoras, vamos lá então ver como é que está o começo de The Witch's Redemption. Vamos a isso, gamers. Redvers, heads towards the town of Laurinham. Thoughts and memories are intertwined in his mind. Henry, how long has it been since you left this world, making me promise to take care of your daughter Alice as my own? And now, after all these years, she contacts me, asking for my help. I remember Alice as a little curly-haired girl playing on their doorstep. By what roads did her fate lead to accusations of witchcraft? The woodland path leads him closer and closer to Laurinham and fragments of Alice's letter flash through William's mind. Accused of witchcraft, of her husband's death, out of having cursed the whole town. All these absurd rumors, do the townspeople really believe it? Or is it just an attempt by someone to get rid of Alice and take over her inheritance? I'll have to find out. The city is closed. No trespassers allowed. Turn around and go back where you came from. I've heard rumors that your city is facing an invasion of demonic entities. Fortunately, exterminating such creatures is my specialty. This document certifies my right as a member of the Order of Arcanum to pursue evil in every form, in every corner of the world. Hmm. Warrior of the Order of Arcanum. Well, William de Redvers, perhaps you will be of some use to us. These are frightening times. Not only have all manner of wickedness flocked to Laurinham, but the local witch has cast a spell on us all. Death moves down our people like the fall harvest. I'll handle it. The type of thing is, let's investigate this. It激ivatedly and is only a imply that I can say it cannot be for you. Death move from turns. I aik, beware of all earth... Well, the style of this game parece bem, a little bit clearer. Clássico, para não dizer antigo, arcaico, mas sim clássico. Meu objetivo é encontrar a taverna do Cavaleiro Dornado. E temos aqui uma catrefada de possões que podemos utilizar. Possões de curar a vida, endura-se, imunidade, força e depois os nossos ataques. Eu só espero é que esteja marcado onde é que é a taberna. Porque as casas são todas um bocado parecidas umas com as outras. E credo, aquela skybox em contraste com as montanhas. Eu não quero falar mal do jogo porque gráficos não é tudo. Mas o jogo tem mau aspecto. É a realidade, é que tem mesmo mau aspecto. Talvez venha a ser melhor noutras coisas. A gameplay talvez esteja boa. A história talvez esteja interessante. Eu tenho um mapa, o que é bastante interessante. Só que o mapa, além de não me deixar marcar nenhum sítio, eu não faço a mínima ideia onde é que eu estou. Aqui é a casa da Alice, ali é o Sir Edgar, a prisão, a Beatriz, a aerobelista e a taverna. Supostamente a taverna é aqui. Eu sinceramente não sei, não faço mesmo a mínima ideia quantas pessoas estão a desenvolver o jogo. Mas realmente, epá, eu não tenho muita coisa a dizer boa para já. Tipo, a parte de ser um RPG que nos deixa procurar à vontade, não é mau todo, mas até ao momento eu também não vi ninguém que eu possa falar, chegar lá, interagir e dizer, olha, sabes onde é que é a taverna? E a pessoa dizer-me, olha, fica ali no cu de Judas, sabes, ao pé do cagatório municipal. E eu, ah, pronto, assim já sei onde é que é. Não. Nem sequer há pessoas na rua, não sei, guardas a fazer patrulha, o que eu não posso interagir com eles. Eu não sei onde é que é. Eu calculo que isso seja a taverna. É o único sítio que até ao momento tem uma placa e tem a cabeça de um cavaleiro. Por isso, já, é aqui. Eu estou pelo menos há uns três minutos aqui a ver se encontrava. Ah, não há loading screens, ao menos isso. Uau. Não admira que a taverna esteja sozinha. Se soubesse o quanto eu tive que andar à procura dela, também não perdi ao meu tempo a vir cá. Ah, 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 ah. Eu acho que ela não está vazia por causa de os antigos donos terem falecido. Eu acho que é porque vocês estão escondidos do resto da cidade. Vocês deviam estar no centro da cidade. Não no canto onde ninguém quer vir e cheira a urina. Eu não tenho intenções nenhumas de pagar, acredita. Que é o melhor quarto da casa. Um dos bons quartos da casa. Ah, é uma esplonca. Mas, tchau. E agora, posso dormir? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estou feliz de que não me desportar o meu tempo de treinamento. Bem, eu não diria que este tutorial não foi um desperdício de tempo, mas... foi, foi um desperdício de tempo. E estou feliz de que foi você quem foi a minha professora. Bom, passou assim do nada. Bem, estamos descansados. Agora, queremos visitar a Alice no País das Maravilhas, chamado Prisão. Obrigado pelo quarto Mas eu vou-me embora A não ser que tenhas informação para mim Sabes onde é que é a prisão É que o meu mapa não funciona Ah, depois tenho falado contigo ontem à noite Não posso falar mais Vai-se lá entender Se a taberna é aqui A prisão é naquela direção Correto? Isso quer dizer que é onde? Para ali? Ou para ali? Eu não faço a mínima ideia Acho que temos que chegar Primeiro à praça principal Que eu calculo que seja esta zona Cheia Mas cheia de comerciantes E agora nós queremos vilar para este lado Já, então a prisão Calculo eu, não é? Seja para aquele lado Será que é lá a entrada da prisão Estão ali aqueles dois guardas Olá, boa tarde Eu venho visitar Alice Visitar Alice Eu não sou curioso É o meu trabalho É diferente Sim, até agora A minha maior batalha Como este guerreiro Tão poderoso Foi encontrar a taberna Veremos, veremos Ah, foi? Estavas lá para ver Diz-me Diz-me que estavas lá para ver Quando ela queimou o marido Só com o olhar Então se ela tem o poder Para fazer isso tudo A inteligente Porquê que ela não o teria feito Com vocês? Será que Está à espera Que a habilidade arrefece É ter um cooldown Entre usos Ela provavelmente Ah, o rato Ela provavelmente Deve estar na prisão Mais guardada de todas Ou então A única Que tem uma luz à porta Hum Calhar é isso Estão com medo do quê? Que ela queima a tocha? Olá Alice Estás boa? Alice, você me reconhece? Eu sou William de Redver Um amigo de seus pais William, por último Eu prometi que a minha letra O que iria chegar a você? O seu pai Foi como um irmão Para mim E eu fiz uma vaga Ele estava a fumar um cigarro Adormeceu aquilo Que olhe nas caças E ele ardeu Dá para ver pela tua voz Bem, se respondesse Àquilo que eu perguntei Do que é que aconteceu Talvez eu te consiga ajudar Temos algumas questões Boa Boa Algo bom Não é? Afinal de contas É um RPG Como é que o teu marido Eu calculo que ele tenha comido Eu calculo que ele tenha comido Alguma coisa picante Que ele era alérgico Existe alguém que queira fazer mal Ao teu marido Ele tem inimigos Sabes Essa estreta do costume Eu demorei 10 minutos à procura da taverna Quanto é que eu vou demorar Quanto é que eu vou demorar À procura da tua casa Porquê que toda a gente te odeia? Já te odiavam antes Ou começaram-te a odiar depois Deste evento? Entendi Estou na hora Não se preocupe Alice Eu vou te sair daqui Já Alice Não te preocupes Eu vou tentar encontrar a tua casa O que vai demorar para aí 2, 3 dias E até lá Tu provavelmente já morrestes Ok Não preciso mais nada Obrigado Podem fechar as portas Adeus Vou fechir Eu levo ela comigo Ah Criança Arrasca para cagar Onde é que encontro Uma casa de banho aqui? Ela disse Que o marido morreu na praça Que foi na praça principal Que ele simplesmente caiu e faleceu Será que esta é que é a praça principal? Será que este senhor aqui viu alguma coisa? Ei Suíto Suíto Tu viste ver aquela dica? Eu vi algo no dia que o seu marido morreu Cala a boca desgraçado Mas não O que é que tu viste? O que exatamente viste? Sim Estes interessados na dica da dica Estes não? Estou Bem Esse tipo de informação Precisa de uma especial Precisa-me uma bota de vinho Doce de Morte Eles dizem Que é tão delicioso Que mesmo os espíritos Dos Ancestores Vêm para o gostar Nunca vou comprar Mas gostaria de Tener uma bebida Para o nobleman Antes de morrer Se você me trouxe uma bota Eu lhe darei Tanto informação Que você não vai Regritar Será que eu posso A minha sal de morte? Não Não posso Não posso Se ele acha que eu vou andar à procura De uma garrafa Que eu não faço a mínima ideia Onde é que ele está Estás muito enganado É porque Nada aqui me diz Onde é que é Supostamente Isso Se a taberna é para aqui Aqui é a casa da Beatriz Eu calculo que seja De uma das casas Que diga Ou o herbalista Ou o Sir Edgar Deve ser a casa que ele quer Que ele vá roubar A porcaria da garrafa Deixa lá ver se eu me consigo orientar Supostamente ali É a prisão Certo? A prisão é esta rua Então a casa da Beatriz Deve estar para estes lados Agora onde é que está o vinho? Isso eu não sei Nem quero saber Eu vou tentar encontrar A casa da Beatriz E já não é nada mau Será esta a casa da Beatriz? Quem é você? Vá fora de aqui Oh 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 A sério Eu não consigo interagir Com o texto Talvez se eu me afastar Muito 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 Eu consigo Não E se eu gravar o jogo? Também não posso gravar o jogo? Ah Espera Ok Já dá Eu sou amigo do teu irmão Roger I am a friend of your late brother Roger I need to ask you some questions A friend of Roger's? All right I'll listen to you But I won't let you in the house Because you know what kind of contagion is going around town right now Father Ambrosius told me not to let anyone in the house Yeah, yeah, yeah Isso Mexe nos lábios Mas não fales Conheces alguém que quisesse fazer mal ao Roger? Do you know anyone who wished Roger harm? No, not at all Everyone in town loved him He kept a fine tavern where the townspeople relaxed and feasted Even his rival, Sir Edgar Was very fond of my brother You know Roger was a golden man until he married that red-haired witch Ah, ok Então os antigos dones da taberna eram o defunto What happened after he got married? Roger always hated redheads And then he brought this red-haired Alice She cast a spell on him She cast a spell on him that made him forget his sister He used to help me in everything But after the wedding he forgot all about me Father Ambrosius is right There is no faith in redheads There are all the devil's bedfellows Não, querida Chama-se estar casado O que ele fez é estar casado Antes tu eras toda a atenção dele No momento em que entrou a mulher Que ele vai começar uma família na vida dele Ela é que deve ter a atenção toda Não tenha ciúmes Sua porca rançosa mal cheirosa Que tem a porta fechada para não cheirar O quanto mal é que está aí dentro E quem é que é o padre Ambrosius? Ele tem o nome de engraxador O que é o padre Ambrosius? Oh, o padre Ambrosius é um homem Rector da nossa igreja na montaña Se não fosse ele Nós todos iríamos longe de este mundo Por que você se convidou que Alice é uma doutora? Eu vi uma derrubar um bebê Na Forbidden Forest com meus olhos There, ela o corteou na maine Under a velha árvore E com ele um pedaço em uma vez E quando ela pegou o coração Ela ainda estava batando em suas mãos Não, isso não é possível Eu até posso encontrar esses restos Mas não quer dizer que tenha sido ela E se ela realmente viu Por que é que ela não te mataria E te deixaria uma testemunha viva? Isso não faz sentido Beatriz Eu já aprendi tudo o que eu preciso saber Eu vou pedir ao padre Ambrosius Para prestar-te esta tarde Não, obrigado E agora Da casa da Beatriz Supostamente deve haver para aqui Um portão Algures Que me vai levar Para a casa Da Alice O portão Calculo que Seja este Se eu estou a ler bem O mapa A casa da Alice É ali ao fundo Será na cave? Será que há restos mortais na cave? Há algum segredo? Será que é aqui que está o vinho? Se fosse aqui que estava o vinho Eu pouparia bastante tempo À procura dele Há algo no baço Nós precisamos encontrar a cave Boa Boa Se calhar é onde está o vinho caro Homem Pode ser esse o caso Se calhar estamos à procura De uma agulha no palheiro Para não haver nada Uh, o que é isto? Poções? É a Secura Uma potência poderosa Que pode causar convulsões E a morte É provavelmente o que Poisonou Roger Isso quer dizer que alguém Utilizou as coisas daqui Ou foi a mulher dele Se calhar até ela é culpada Ou então Não sei Não sei quem é que possa ter deixado isso aí Também pode ter sido propositado Oh, com que caraças Então É falso LOL A varanda é falsa gamers Eu caí cá abaixo Sem fazer nada Só fui em frente Eu não sei Como é que eles não morreram De queda Sonambulismo E depois caírem de fuça no chão Este balcão É excelente para atender os clientes Não é preciso dar a volta É só ir em frente Tipo Não há aqui nada Eu não sei onde é que está a chave Eu não faço a mínima ideia Este jogo é Horrível Ok A casa do Sir Edgar É do outro lado da rua Eu acho que As lojas todas Neste jogo E nesta cidade É tudo ao canto És tu O gajo Chegaste a vender Algumas ervas A Alice Greatwood Ou isso É sério Andas a vender veneno A sério? Eu encontrei Secuda Nesta baga O que? Não Isso é impossível Tem que ter algum erro Não 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 Um erro fatal Você sabe como Roger Greatwood Morte Não? É sério É sério É sério É sério Roger Greatwood You can't prove I had anything To do with it Anyone could have Put poison in the bag Even Alice herself Which is most likely What happened And I saw you Slipping Alice poison Cecilia Shut your fucking mouth Bitch You shut it Our mother is dying And you're afraid To go to the garden And pick a few flowers Paid by who? And I saw you I'll tell you I'll tell you I'll tell you If you dare To go to the abandoned garden You see Our mother is quite weak And the only thing That can help her Is Etheralis A rare flower That only grows In an abandoned garden This garden Has long been consumed By sinister forces And no one dares To go there If you get three Of these flowers It will save mom Then I'll tell you Who paid my brother Oh, creme Alright Have it your way I'll find those flowers And that's what Where is that garden? Be careful No one has ever made it Out there alive Where is that garden? Where is that? Where is that? Where is that? Where is this map? Is there any map Of the world That I don't know Why do I have 95 hours To finish this? Where is that garden? Oh, creme Do gamers Isto é desesperante Este mapa é inútil Tudo neste jogo É inútil As vozes dos atores São inúteis A única coisa Que eu preciso É encontrar flores Num jardim Abandonado Será que é fora Do castelo? Bem Eu não posso sair Por isso Estou lixado E supostamente Eu tenho um cavalo Que posso utilizar Quando estou na taberna Está lá Desta vez Até encontrei bem Aqui A porcaria Disto E o cavalo Está mesmo aqui Já posso montá-lo Aqui Mortimer Vila Deve ser onde eu vou Arranjar Provavelmente O vinho E o jardim Abandonado É este aqui Supostamente Há aqui qualquer coisa A assombrar Esta porcaria E só por acaso É de noite Não é porque senão Não seria tão Assombroso Se fosse dia Ah Lobisomens Para ti Para ti também Vai ser o meu Bichinho de estimação E depois Vou transformar-te Num casaco Porque é que está verde Espera O que é que se passa Onde é que ele foi Ah lá vem ele Todo raivoso Querido Bora Oh O Savage Werewolf Vai chamar mais amigos Vais Bora Ataca-me Atreve-te Olha para esse Desvio Olha para esse Oh Credo Vem lá Vários Ok Oh Almenos Não perco muita vida Bem Acaba a dizer isso E não perco muita vida Oh Boa Boa Quase que morri Por que é que ele não para De chamar Lobos Não tenho Estamina Não tenho vida O combate É horrível Horrível Simplesmente Horrível Eu sinceramente Não sei o que é que é pior O jogo Ou o combate Ou neste caso Os gráficos Ou a gameplay Qual delas a pior Eu desviei Mas não conta Não conta Não pergunta O segredo é tentar Com que ele não chame nada Não é Porque Se vier para aí 10 minutos Eu estou completamente lixado Oh Boa Correr infinitamente À minha volta Isso É o que eu mais gosto Ah Isso Bloqueia Bloquear com os próprios braços Não é quase a mesma coisa Que bater no peito Ser sincero comigo Anda lá Estás morto Credo Boa Ya Uh Ya Tenho o coração Do lobisomem Ao menos usar Uma imagem decente Para o coração Vocês não vão dizer Que eu enfrentei O lobisomem Para nada E a flor Está para aqui No canteiro Do lado Contrário Não Não há aqui Nada Oh Espera aí Aquilo parece ser Mais um labirinto Do que propriamente Um jardim A parte Pouco que eu posso dizer É que está a ficar Disso Quer dizer que os lobisomens Não vão atacar E finalmente Encontrei uma planta Ou seja Se a planta Estiver a arder Com bolhas douradas É a planta Que eu ando à procura Boa Faltam duas Que eu calculo Que estejam Dentro do labirinto Pois vai ser bonito Para sair daqui dentro Vai ser um mimo Ao menos a segunda planta Não estava muito longe Daquela primeira Que eu apanhei Só falta Uma game Yeah Isso Continua a vir o sol do dia Que é para não aparecer Lobisomens estranhos Provavelmente aparecem O jogo provavelmente Não segue A ordem lógica Lobisomens Só aparecem Durante a lua cheia Não é a qualquer Momento Isto não é Skyrim Encontrei Três plantas Gamers Finalmente Então eu enfrentei O lobisomens Praticamente para nada Ou será que a cena Do lobisomens Aparecia na mesma Mesmo que eu não tivesse Ido na direção Daquela mansão É que se for o caso De ele não aparecer Eu desperdicei Poções Tempo Dinheiro Suor Sangue e lágrimas Da gameplay ser horrível Já que estou aqui Deixa lá ver Se é fácil Chegar à cave Destes gajos E rouba-lhes A bebida O som Do gajo Irrita-me Parece que ele tem As pernas Todas empanadas Feitas de metal Não tem barato Para os Curiosos Vocês viram? Vocês é que sacaram da arma, não fui eu! Bem, um já está morto! Como é que isso não o decapitou? O que é que eu estou a roubar? Acho que encontrou uma opção. Eu pedi ter ido furtivo e não o fiz. Eu sou uma pessoa terrível. Call for Reinforcements! Call for Reinforcements! Vejo-vos com um garfo? Viste aquele desvio? Espera aí! Oh, credo! São demasiados gamers! Espera, deixa-me... Oh, credo! Não, não chama nada! Não chama nada de reforços, credo! Bem, tchau! Foi um prazer que... Oh, credo! A cama virou! Foi um prazer conhecer-vos a todos, mas eu tenho que me ir embora! Oh, credo! Não, não... Credo! Parem! Não falem todos ao mesmo tempo! Coisa horrível! Ok, três deles estão... Mortos e eu não fui atingido! 3 deles estão mortos, e eu do nada fui atingido! Isto é estúpido! É que eu perdi vida! Do quê? O arqueiro está morto! Pisei a espada do gajo e cortei o dedo do pé! Só pode ter sido! Ele não me vê, ele não me vê, ele não me vê, ele não me viu Não, tu estás sob o ataque, mas ninguém está sob o ataque O que é que queres dizer com isso? Ok, deixa lá ver se eu agora posso agarrar Não, não tem nada Oh, credo, eles estavam todos naquele prédio Quantos é que são? São pelo menos 3, 4 O gnome, está ali o gnome Acho que se atua, acabei de encontrar o sítio que eu preciso de ir Só que, já, eu tenho 3 deles à minha volta Talvez eu consiga vir à cave, agarrar o que estiver a agarrar Oh, oh, oh Mas este graças, é que ele estava parado Ele estava parado com a animação Já, boa, eu rebolei e fui atingido no joelho Já, a flecha estava na parte da frente quando eu estava a virar as costas Façam isso fazer sentido Incrível, não é? Ah, gamers, eu consegui concluir a missão Mesmo estando a ser perseguido por aí por 10 gajos Ah, eu sou bem bom nisto Até vou arrumar a minha espada Yep, está feito Tchau Adeus a todos Vocês falharam o vosso trabalho Vocês falharam o vosso trabalho Nanananana Oh, credo, estou a ficar assim Tipo, eu fico sem stamina Mas estes gajos, nem por isso Então, conta-me lá o que é que tu sabes O que será a chave? O que será a chave? Ele estava escondendo algo da sua filha ominosa Eu te assuro Essa mulher é uma doutora Não há outro jeito Afinal da taverna Há uma passagem para uma cave Under the well É onde você encontrará a evidência Ok Ok Ah Pois, peraí Agora ia dizer que eram os outros bastardos Que vinham atrás de mim Estava a ouvir fatos de armadura Que nem o quê? Então, supostamente Atrás da taverna Existe uma passagem Que liga ao poço O que ele deixou aqui lá dentro É onde nós vamos o encontrar Eu calculo que seja a chave daquela porta Porque eu não encontrei Aquela maldita chave Em lado nenhum, gamers Como é que isto vai ligar ao poço E está ligado para a parte fora do castelo? Isto está muito vazio Não mexerá a coisa boa Tendo em conta que nós já enfrentámos Um lobisomem à procura de plantas O que é que será que vamos encontrar A proteger esta chave? Provavelmente um rato gigante Uma aranha gigante Ou uma barata gigante Uma cobre gigante Um crocodilo gigante Qualquer coisa gigante Ui, graças a essa só água Assustei-me porque eu possa Já está ali uma coisa a mexer-se Aquilo é o Gollum? Gollum, eu quero o teu precioso Bem, se ele morrer Só me interessa é que ele morra Oh, boa Ai, pois o meu boneco ficou parado Tipo, eu não sei o que é que tu estás a fazer Eu não faço a mínima ideia O que é que isso quer dizer Mas deixa-me só tomar aqui uma pressãozinha Está bem? Este, pelo menos comparado com o lobisomem Este recebe muito mais dano E até o momento Protege-se muito menos vezes Ele tem estas ideias da fumaça Ah, ele estava ali Eu vi Parecia uma espécie de prata no ar E aí, está morto O que é que ele tem? Qual é o teu coração? É um olho Ah, espatalha O meu gajo estava todo contente da vida Então, onde é que está? Ah, está mesmo aqui Eu não disse que era uma chave Eu disse que era uma chave Gamers Quem é que tinha razão? Hein? Quem? Quem? Eu, eu tenho sempre razão Ei, já tenho as plantas Eu não posso acreditar Você fez isso, Ralf Olha, esse garoto Ele tem as plantas de Ithralis E você disse que era impossível Obrigado, senhor Você salvou a nossa mãe Já estava lá Um lobisomem guardado Bem, agora me diga Quem você pagou Eu vou te dizer Mas por favor, não me dê a ele Ou eu não vou viver Dê-me E aí, nós vamos ver Ele era um servidor de Sir Edgar E ele deu um grande sum para o D Ele deve ter sido muito ansioso Para o Sr. Roger Ou seja, a Beatriz Falou tão bem do Sir Edgar Que ele gostava até bastante Do irmão dela Para culpar também a nossa A nossa protagonista Não, o protagonista sou eu Não é ela Mas é que tudo aqui parece-me Que foi feito Para culpar A pobre desgraçada Para assassinarem O marido dela Agora Será que a irmã dele Está envolvida? É o que dá a entender Sinceramente Antes de eu ir falar Com o Sr. Edgar Que ele não estava em casa Ainda há bocado Vamos lá ver O que é que aquela chave esconde Eu também não cheguei A ir à floresta proibida Agora é que eu vi Que tem lá a missão Que a outra estava a dizer Dos restos do bebê Se calhar é que ela estava grávida Parece que algo Foi roubado E há O que? Eu não acredito Que o Roger Foi um membro Do Ordem dos Guardiões Eu pensava Que não havia mais Guardiões A resta Nós já enfrentámos Um desses O livro de Espanhóis É o que foi roubado Eu não sei quem é a Matilda Quem é que é a Matilda? Oh credo Eu não sou nada o alarme E não há bocado Quando soaram o alarme Eram 20 pessoas Eu espero que ele agora esteja em casa Porque eu já tive trabalho A matar os homens dele Não Isto não foi um acto De entusiasmo De eu ter ganho Eu enganei-me na tecla Agora é que ele está A fazer furtivo Depois tem morto Por que é que estás De boca aberta? Um cavaleiro preto Uau Portas automáticas Na era medieval Incrível Por que é que eu estou a fazer Para o cut sapo? O que é que era o verdadeiro bruxo? Não a minha amiga Seja lá como ela se chama Como é que Eu sempre tive uma curiosidade Talvez seja estúpida Mas como é que os esqueletos Sabem onde é que nós estamos? Eles não têm olhos Como é que eles nos veem? Agora estou a ver um esqueleto A estalar as costas Tipo se eu for furtido Ele também não vai conseguir ouvir Põe não Boa Do nada Do nada Então bom Vou cair Para o resto da minha vida E Eu não sei onde é que eu estou Não faço a mínima Será que eu posso andar? Não Eu posso mover a câmera Mas não posso fazer nada Mas Gamers Eu vou ficar por aqui Em The Witch's Redemption Sinceramente Não me apetece Sequer estar a carregar Outro save Eu vou ser o mais sincero possível E eu quero mesmo Outra vez agradecer Pela chave Mas Isto é um RPG Realmente Muito mau Graficamente é horrível Não é clássico Podia ser clássico Mas não É mesmo horrível O jogo tem uns quantos bugs estranhos O combate é mau Mas mesmo Mau Teve algumas partes engraçadas Talvez a história até Venha a ser mais interessante Para a frente Por agora É muito vasculhar aqui Apenha isto e aquilo Muito Fats Quest Para a história principal Eu não recomendaria este jogo Mas claro Eu quero é saber A tua opinião O que é que tu achaste Da Witch's Redemption Me diz nos comentários E se por acaso Gostaste do vídeo Deixa o teu like Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar O que é que tu achaste O que é que tu achaste